A ação veio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quem começou a investigação nesse processo foi o promotor da comarca de Catanduva, André Luiz Nogueira da Cunha. Para o Ministério Público, o prefeito e o presidente da Câmara estariam se omitindo em regulamentar o limite de cargos comissionados que, obrigatoriamente, devem ser ocupados pelos funcionários efetivos, o que não é permitido pela Constituição Federal. Em contrapartida, o presidente da Câmara explica que as mudanças estão sendo feitas, mas essas alterações não serão aplicadas imediatamente. Sabendo desta posição do Tribunal de Justiça, nós estaremos apressando ainda mais. Porém, não é uma coisa que se faz em um dia nem em um mês. Nós temos que ter um tempo para trabalhar. Eu acho que o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, dizendo não vai nos dar... Ó, amanhã que era isso resolvido. Não, haverá um tempo, haverá um prazo e ordem judicial é para ser cumprida. Eu estou aqui, sou um legislador e tenho que fazer cumprir as leis. No momento em que vier uma determinação do Tribunal de Justiça, é claro que nós vamos acatar. A distribuição de cargos da Prefeitura e da Câmara já é alvo de investigações da Justiça há algum tempo. Desde 2013, a Promotoria de Patrimônio Público quer saber a lotação de cargos de confiança que deveriam ser preenchidos pelos funcionários concursados. Caso a Justiça determine a substituição dos funcionários de confiança para aqueles que forem concursados, Daniel Palmeira relata que uma nova estrutura de serviço deverá ser montada na Câmara Municipal. Nós vamos fazer isso com muita cautela. Já estamos fazendo, inclusive. Desde que o promotor nos chamou, conversou conosco, na gestão do outro presidente ainda, para que a casa seja tocada, seja movida, com o menor número de funcionários possíveis. Porém, competentes, como são os funcionários da casa, e que tenhamos um número satisfatório. Eu não sei, não saberia te dizer, antes desse estudo, quantos cargos serão ocupados. Não tem jeito de dizer. No processo, o prefeito Geraldo Vignoli e Daniel Palmeira são investigados por atitudes inconstitucionais. Mesmo assim, o presidente da Câmara tenta aliviar a situação dos envolvidos. É claro que tanto o prefeito como eu não temos interesse em causar qualquer tipo de problema. Essa palavra réu é até muito pesada, porque nós estamos aqui cumprindo com a nossa obrigação, não somos omissos. Não, eu acho que tanto ele como eu queremos resolver o problema da melhor maneira possível. E assim será. Estamos apenas tentando, com cautela, resolver isso e cumprir, como já disse, aquilo que vier do Tribunal de Justiça será cumprido. Tenho certeza que tanto a minha parte como a parte do prefeito Geraldo Vignoli será cumprido.